E aí, galera, beleza? Para quem não me conhece ainda, o professor Douglas Oliveira e o novo CPC aqui no NEAF, Projeto Gabaritando Todas as Provas que você optar por enfrentar. E essa opção, naturalmente, deve ser feita com muita consciência e com objetivo. E o objetivo é gabaritar. Esse é o Projeto Gabaritando o novo CPC para a prova que o senhor tenha optado por fazer, seja qual for. Legal? Bom, o tema proposto nesse vídeo é o tema do indeferimento da petição inicial. E o indeferimento da petição inicial tem uma importância muito grande na administração da justiça. Porque se se admitir o andamento de processos, vamos dizer assim, sem chance de uma utilidade no futuro, porque a petição inicial não preenche e não atende às exigências e os requisitos previstos em lei, para, no futuro, uma sentença útil, uma sentença líquida, uma sentença efetiva, terá, então, uma inútil perda de tempo. Então, é por isso que existe o indeferimento da petição inicial. Para impedir que processos que, no final, não vão dar em nada, que não vão prestar para nada, que não vão ter nenhuma utilidade, eficácia e efetividade, ocupem o tempo, o espaço e o movimento e toda a máquina da justiça inutilmente, não trazendo nenhuma pacificação social, que é o objetivo maior da jurisdição. Bom, o tema está lá no 380, 330 e fala no indeferimento nessas três hipóteses. Quando a petição inicial for inepta, quando a parte for manifestamente ilegítima, inepta, vai ser impossível julgar. Quando a parte for manifestamente ilegítima, não vai adiantar nada julgar contra essa parte que não tem absolutamente, de forma aberrante, relação jurídica, material, que sustente e suporte a eventual condenação, procedência ou improcedência. E o autor não tem nenhum interesse processual. É caso de indeferimento da petição inicial. Bom, no caso do inciso 4º, ela é indeferida por falta de informação mínima. Então, temos o artigo 106, o advogado tem que declarar o endereço, o nome da sociedade para receber intimações, porque, senão, isso tornará o andamento do processo muito difícil. No entanto, vejam aqui que no parágrafo 1º, ainda o juiz vai determinar o prazo de 5 dias para o advogado suprir as omissões e declarar as informações previstas no inciso 1º do 106. E ainda diz assim, no caso do inciso 2º, serão consideradas válidas as intimações enviadas para o endereço, caso o advogado não comunique qualquer mudança de endereço. Se são informações, basta prestar aqui informações, não é, do advogado, para evitar o indeferimento da petição inicial. Mas, atenção, pode sim ser indeferida a petição inicial por falta de, por exemplo, endereço do advogado. Também será indeferida a inicial no caso do 321. Ou seja, quando a petição inicial não preencher os requisitos da petição inicial, dos artigos 319 e 320. Ou que os seus defeitos e que suas irregularidades, exatamente o que eu acabei de dizer, olha só, dificultar o julgamento do mérito. Não é? Então, é importantíssima a análise a ser feita da petição inicial, da vestibular, não é, escrita no vernáculo como deve ser, porque de tudo, de toda a utilidade do processo depende a petição inicial. Então, emende ou a complete. E se o juiz, não é, se o autor não cumprir a diligência, será indeferida a petição inicial, para, como já dito, evitar que um processo movimente toda a máquina, sendo certo que não haverá utilidade no futuro. Não é? Não trará nenhum benefício, nenhuma utilidade. O parágrafo primeiro, ele define o que é petição inepta ou inépcia da inicial. Então, nós temos aqui, quando falta o pedido ou a causa de pedir, importantíssima a descrição do pedido e da causa de pedir, porque é exatamente com essa delimitação que vincula a sentença, não é? A sentença vai analisar o pedido que foi feito e permite ao réu a defesa, não é? A contrariedade sobre o pedido e a causa de pedir. Também é considerada inepta quando o pedido for indeterminado, claro, ressalvadas as regras gerais, ressalvadas as hipóteses legais de pedido genérico, não é? Então, regra ou pedido deve ser determinado, e quando o pedido for indeterminado, a não ser que haja uma exceção legal, não é? É caso de indeferimento por inépcia. Terceiro, quando da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão, me lembro de uma petição muito interessante, em que o autor disse, o país está em crise, logo, a dívida deve ser parcelada pelo credor. Ou seja, da narração dos fatos não decorre logicamente a conclusão. Não é porque o país está em dívida que o credor deve parcelar esta dívida, a todo e qualquer custo, e mais, a ser obrigada ao réu, não é? O credor ser obrigado a parcelar por força de ordem judicial, em detrimento de um pacto, de um contrato, que, como vocês sabem, pacta sunt servanda, os contratos são feitos para serem cumpridos. E quatro, contiver pedidos incompatíveis entre si. O sujeito está casado, ele pede a separação, pede o divórcio, pede também a manutenção do casamento. Então, caso de inépcia da petição inicial, esses casos devem ser memorizados. As provas, muitas vezes, perguntam, é a hipótese de inépcia da inicial. Elas estão no parágrafo primeiro do 330. Caso específico no parágrafo segundo, revisão de obrigação. Então, é uma ação que pede a revisão de obrigação, decorrente de empréstimo, financiamento ou venda de bens. Então, nesse caso, o autor tem uma obrigação a mais. A obrigação é discriminar, discriminar o que ele não concorda. O que está errado. E deve dizer qual é o valor incontroverso do débito. Então, ele quer uma revisão. Olha, estão cobrando juros abusivos. Então, ele precisa dizer qual é o ponto dessa abusividade. Por exemplo, até os 3% é incontroverso, eu devo. Até os 3% por mês, eu devo. Ele está cobrando 6%. Então, 3% ele está cobrando a mais do que o devido. Dá para entender? Esse espírito da coisa está pedindo revisão. Se está pedindo revisão, é porque tem uma parte que está certa e uma parte que está errada. Uma parte controversa e uma parte incontroversa, que não se discute. O autor tem que dizer qual é a parte que se discute e qual é a parte que não se discute. Por quê? Porque, meus amigos, deverá continuar a ser pago no tempo e modo contratados aquilo que não se discute. Aquilo que é incontroverso. Aquilo que no exemplo aqui citado são os 3%. 3% está certo. Eu estou discutindo os 3% que ele está cobrando além disso. Os 3% que são incontroversos, o autor diz, olha, eu devo mesmo? Tem que ser continuado o pagamento no tempo e da forma que foi contratado. Legal? Discute-se apenas a parte controvertida. Por isso, o autor tem essa obrigação. Bom, e o juiz indeferiu a petição inicial? Não é? O autor pode apelar. Apelação. E, atenção, com o efeito regressivo. O que é o efeito regressivo da apelação? É o efeito que permite o juiz se retratar no prazo de 5 dias. Certo? Interessante. Se não houver retratação, ou seja, o juiz manteve o indeferimento, o juiz determina, então, a citação do réu, não para contestar o feito, mas para responder ao recurso. E, prazo sempre cai em prova, 5 dias para retratar-se. O nome desse efeito, atenção, é efeito regressivo. Agora, atenção. Se a sentença for reformada pelo tribunal, peraí, tem alguma coisa que ficou faltando aqui. O que ficou faltando aqui, senhores? Se não houver retratação, o juiz manda citar o réu para responder ao recurso. Apelação. E se houver retratação? Se houver retratação, o juiz anula a própria sentença de indeferimento e manda o processo prosseguir, citando-se o réu para responder ao processo e não ao recurso. Está certo? Oferecendo, se for o caso, a contestação ou marcando a audiência de conciliação. Bom, subiu a apelação, ou seja, mantida a sentença de indeferimento, a apelação, citou o réu para responder ao recurso, foi para o tribunal. O tribunal reformou a sentença. Se reformou a sentença e a doutrina diz, olha, não é bem uma reforma, isso tem mais cara de anulação da sentença. Por quê? Porque não vai reformar, vai mandar o processo começar, não é? Vai mandar o processo retomar a sua movimentação, o seu início. É diferente de uma apelação, não é? É diferente quando o juiz condena a pagar a pensão alimentícia de 2 mil e o tribunal aumenta para 10 mil. Aqui não. Aqui ele reformou o indeferimento e devolveu para o juiz tocar o barco, para o juiz tocar o processo. Então a doutrina fala, olha, não é bem reforma, seria uma anulação. Aí o prazo para a contestação do réu começa a correr da intimação do retorno dos autos ao cartório de primeira instância, de primeiro grau. E o 334, que deve ser observado, diz, olha, o juiz designa a audiência de conciliação ou de mediação, antecedência de 30 dias, e o réu deve ser citado pelo menos 20 dias de antecedência. Legal? Entenderam? Porque não é muito bem reforma, seria melhor anulação. Bom, e se não tiver apelação? A petição inicial foi indeferida, o autor não recorreu do indeferimento, não apelou. Daí o recurso, apelação. Então, nesse caso, o réu será intimado do trânsito em julgado da sentença. Uma questão interessante na doutrina é do indeferimento parcial da petição inicial, embora não conste expressamente, totalmente possível, e o recurso, embora não conste expressamente, como tem uma parte que continua, o indeferimento da petição é parcial, a doutrina entende, na sua maioria, que o recurso cabível não pode ser outro, a não ser o recurso de agravo de instrumento. O autor faz o pedido A e B, o juiz indefere o pedido A e manda citar o réu para responder apenas ao pedido B. A doutrina majoritária entende que com relação ao indeferimento da petição inicial parcial quanto ao pedido A, caberia o recurso de agravo de instrumento. Legal, meus amigos? Muito bom. É isso aí. Esse é o projeto Fala Jurídica para você conhecer um pouquinho a ONEAF, conhecer os professores e ter aí uma breve noção sobre assuntos de relevância e que tem sendo cobrado em todas as provas, em todos os concursos, incluindo a OAB. Legal, meus filhos? É isso aí. Projeto Fala Jurídica volta a qualquer momento. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.